Vai sentar na quadrada Hoje Pro dia estadual e me guirrar com a mulherada Me segurando Senta na quadrada Senta na quadrada Tô com o DJ Sadal e a pistola tá engatilhada Vai sentar na quadrada Senta na quadrada Tô com o DJ Sadal e a pistola tá engatilhada Vai, pá, pum, destrava, destrava Vai, pá, pum, destrava, destrava Vai tomar sessão de bala e pirô Piroquim, piroquim, pirocada Vai, pá, pum, piroquim, pirocada Vai sentar na quadrada Senta na quadrada Tô com o DJ Sadal e a pistola tá engatilhada Vai sentar na quadrada Senta na quadrada Tô com o DJ Sadal e a pistola tá engatilhada Pum, pá, pá, pum, destrava, destrava Vai, pá, pum, destrava, destrava Vai tomar sessão de bala e pirocada Vai tomar sessão de bala e pirocada E aí, Dupont? Passa a visão da menina de ponta a ponta Com o DJ Sadal vai passar, hein, viado? É o bicho, hein, porra? É o trem descarrilhado Senta na quadrada, senta na quadrada Tô com o DJ Sadal e a pistola tá engatilhada Vai, senta na quadrada, senta na quadrada Tô com o DJ Sadal e a pistola tá engatilhada Vai, pá, pum, destrava, destrava Vai, pá, pum, destrava, destrava Vai tomar sessão de bala e pirocada Vai, senta na quadrada, senta na quadrada Tô com o DJ Sadal e a pistola tá engatilhada Vai, pá, pum, destrava, destrava Vai, pá, pum, destrava, destrava Vai tomar sessão de bala e pirocada 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 Vai tomar sessão de bala e pirocada